Olá, amiguinhos! Aqui quem fala de educação e criador Chaparro, com vocês para mais um vídeo da demo do PES 2017. E hoje vai ser um clássico argentina, Eboca e River. Vamos lá, vamos fazer essa partida. Deixa eu já ver aqui, beleza, já tá na mais difícil, no Estrela, tudo certo. Olha o da Alessandra ali já, no River. Vamos ver aqui, Carlos Tevez, Lodeiro, Pavon. O Lodeiro saiu, né? Ele saiu, acho que foi pro pro MLS, se eu não me engano, mas faz pouco tempo também. Então não tem problema, essa demo tá um pouco desatualizada, mas é tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos ver, tem esses Chaves aqui, fica até melhor que esse Lodeiro, hein? Ou não, deixa eu ver. Não, né? Não, o Lodeiro é bem melhor. Nossa, esses Chaves tem muita defesa, que estranho. Osvaldo, ó o Osvaldo tá aqui, caraca! O Osvaldo, vocês lembram do Osvaldo? Nossa senhora, como que ele é o Osvaldo? Ah não, o Osvaldo é melhor. É, eu vou botar o Osvaldo aqui, vou botar o Tevez pela ponta. Mas não consigo trocar o... Isso, deixa o Osvaldo no meio, botar o Tevez pela ponta. Ah, e tá bom, né? Tá bom, deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Bentacur. É, vamos botar esse Bentacur aqui, deu. Tá bom, vamos com esse time mesmo e vamos lá. Vamos jogar, eu tô jogando todas no Camp Nou, né? Vamos jogar no outro estádio aqui, vamos botar de dia também, que eu tô jogando só de noite. Vamos jogar de dia aqui no outro estádio e vamos lá pro clássico argentino Boca e Riva. Olha aí, apresentação diferentinha, né? Não é de fora agora, mas tá aí. New Sony Arena, eu não faço a mínima ideia de qual estádio seja esse. Digam aí nos comentários, é algum estádio genérico, é algum estádio real? Bem bonita essa imagem, hein? Caraca, bem bonita mesmo essa imagem do corredor. A iluminação dela é muito bem feita, bem realista e tá aí, cara. O PES, realmente, nesses gráficos aqui que eu falo, em todos os vídeos que eu falo do PES, né? Eles sabem fazer um posicionamento de câmera, uma iluminação melhor e tal, nessas cenas cinematográficas aqui, que é muito melhor que o do FIFA. Isso não tem como ninguém, nem o maior fanboy do FIFA pode dizer que o do FIFA é melhor, cara. Porque as câmeras, a iluminação no PES é sempre muito mais bem feita. Mas tá aí, é o clássico argentino. Tá aí já, o D'Alessandro tá com face, tá legal, tá bem parecido. Eu acho que é o único jogador com face, né? Tirando ele, o Tevez e o Osvaldo, eu acho que são. Não, tem mais uns ali que tem também. O Gago deve ter face também. Tevez, Osvaldo, Gago e o... Acho que o Orion também tem, se eu não me engano. Mas tá ali, tá ali, vamos lá. Vamos jogar, que é o que interessa. E vamos lá, clássico argentino. Vamos ver como é que se sai aqui esse time. E vamos conversar um pouco sobre o PES. Então, galera, eles têm jogado mais da demo também. Estou jogando bastante até essa demo. Gostaria que ela estivesse online, pra eu poder jogar online com meus amiguinhos. Mas, infelizmente, ela não tem. Mas esse modo offline aqui tá bem legal. Eu estou gostando da gameplay. Estou cada vez mais me adaptando a ela. Não tava impedido, não. Vamos, Cristiano Osvaldo. Não é esse o Cristiano Osvaldo, né? O outro. Mas esse também é legal. Esse tem o cabelinho. Vamos, joga ali. Peruse. Eu estou me adaptando bastante, né? Voltando a falar o que eu tava falando. Porque a gameplay, ela... Apesar daquilo que eu falei no primeiro vídeo, né, cara? Ela é uma gameplay que... É jogo de futebol. Não tem muita diferença assim, tão gritante. Mas, no geral, né? Em você saber movimentar o jogador. Saber correr. Esse tipo de coisa. É bem parecido um com o outro. Mas as nuances, né, cara? A parte que você tem que ser realmente habilidoso, tal. Pra você jogar contra o computador que é mais difícil. Esse tipo de coisa. É realmente... Demora tempo pra você pegar as manhas, né, cara? As manhas... Você realmente tem que ir jogando. Olha só o toque de letra ali. Você tem que ir pegando as manhas. Papo de porra. Tevez. Impedido, Tevez. Sacanagem, hein? Tem que ir pegando as manhas. Pra você conseguir jogar melhor. Pra você fazer os gols. Fazer as jogadinhas. Que funcionam melhor e tal. E isso eu tô... Tô tentando pegar. Que tá demorando um pouco. Mas desde aquele vídeo da demo. Eu também não perdi mais nenhuma, tá? Daquele que eu falei que eu não tinha perdido, tá? Então no total agora aí. De umas 15 partidas. Eu perdi duas. O resto é tudo empate. Maioria empate. Pra ser sincero. E sei lá. Umas 5 vitórias. 5, 6 vitórias. Então... Não tá... Não tá difícil. Tô conseguindo me acostumar. Jogo só na dificuldade estrela ali. Que é a mais difícil. Ao cruzamento. O goleiro subiu bem. É... Outra coisa que eu tô me acostumando mais é com os goleiros, né? Eu reclamei no último vídeo aí. Falei que o Bravo pulou mal lá. Lá ele pulou mal. Mas no geral os goleiros estão... Estão melhores, eu achei. Estão se movimentando melhor. Teve algumas defesas bem legais que eu... Que eu vi ali em alguns outros vídeos, né? Umas coisas que... Nossa senhora, eu vou tomar um gol. Não, 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 não. Ai, parece que eu gravar o vídeo eu vou perder. Tô vendo que é isso. Quando você fala, você perde a concentração, né? É... Mas tá aí, boa jogada. Não foi... Foi um pouco de cagada. A zaga meio ruim ali. Mas não foi tão cagada. Dá pra ver que o zagueiro se movimentou direito. Mas realmente... É uma jogada que eu que falhei ali. Não marquei direito com o meu zagueiro principal. Mas é uma vida. É... E eu continuo com essa... Com essa... Percepção de que o jogo realmente... Ele é muito mais... É... Nossa senhora. Que time apelão. Eu nunca fiz... Essa é a primeira vez que eu tô jogando aqui, Boca e River. E tá apelão esse River, hein? Caraca. É... Como eu tava falando, eu sinto muito mais isso. Que o PES, ele é muito mais... Focado. E você sente muito mais que as partidas são decididas realmente por... Erro humano. Ou ali... É... Habilidade do... Nesse caso daqui é que eu sou jogo contra a CPU, né? Então... Você percebe que realmente é você que tem o... A decisão na hora da vitória ou da derrota. Porque... É muito difícil de acontecer bobeiragem. É muito difícil de acontecer tosquice. E quando acontece, você percebe... Putz, fui eu. Fui eu que fiz. É... Você percebe que o erro é seu. Não é um erro da... Da CPU. Que a CPU, tipo... Exagerou. Nossa, eu bati muito... Que a CPU... É... Teve a mão... Meteu a mãozinha igual... Né? Sempre falo que a EA mete a mão no FIFA lá. Você sente... Eu não sinto isso no PES. Né? Eu não sinto que a Konami... Meta a mão aqui no jogo, né? Cara. Então... É... Isso pra mim é muito satisfatório, cara. Vocês não tem noção... É... Como é satisfatório... Esse sentimento. Como fazia tempo que eu não sentia... Esse tipo de coisa... Em jogo de futebol, né? Cara... É... O PES passado... Eu não joguei tanto, né? Eu só joguei a demo. Esse aqui... Eu até joguei pouco a demo. Não sei porquê... É... Sei lá... Não fui muito com a cara... Desse... Desse aqui eu já tô gostando mais. Tô gostando bastante do jogo. É... Do outro também... Eu tinha gostado, mas eu não joguei tanto. Esse aqui... Sei lá... Peguei mais. Acho que o FIFA tá me frustrando tanto. É... O FIFA 16 tá me frustrando mais que o 15... Nesse final de FIFA. Então eu tô pegando mais aqui... Tô jogando mais a demo do PES do que o FIFA no geral. Então... É aquele bagulho, né? Cara... É aquele bagulho. O jogo realmente tá... Eu tô... Tô sentindo que... Que isso... É um jogo. É... Eu controlo. Não é... Não é cassino. Não é... Você botar a bolinha na... Na... Na roda lá... E dar sorte da bolinha cair... É... No lugar que você queria, né? Cara... Então... Isso é bem... Reconfortante. Isso é bem legal, né? Eu sinto realmente que isso é um jogo... De videogame. E não... Uma... Sei lá... Uma loucura. Um jogo de cassino, igual eu tava falando antes. Mas... É... Ainda tem alguns pequenos problemas. Que eu realmente me sinto... É... Não sinto muito bem, assim... No PES. No geral. Eu ainda não me acostumei tanto, assim... Com a movimentação. Tem uma hora ou outra ali... Que eu vejo que é meio estranha... E... Vamos lá. Vai, Osvaldo. Vai, vai. Tá que pariu. Ai, ai, ai. É... Com a movimentação... Eu ainda não... Não sei atacar direito. Não tô conseguindo pegar as manhãs de atacar. Eu tento fazer algumas coisas que funcionam no FIFA ali. E aqui não funciona. Os dribles. Eu não gosto dos dribles do PES, cara. Sinceramente. É... Olha ali. Eu tentei dar o drible ali... E ele não fez. Né? É óbvio que isso também é porque eu ainda não sei muito bem direito. Mas tem uns dribles que eu já sei fazer toda hora que eu quiser. E... Sei lá. Eles não... Sei lá. É estranho. É estranho. No FIFA ainda... Por mais que cada ano parece que eles estão piorando os dribles no FIFA. Eu ainda sinto que eles são muito melhores que os dribles do PES aqui. É... Você sente... Nossa. Eu não toquei ali, não. Eu não toquei ali, não. Porra. E aí, PES? Eu tô elogiando vocês. Você vai e faz esse tipo de coisa comigo. É... Não toquei ali. De novo. De novo. Oi. Vamos, jogo. Esse erro não pode acontecer. Ah, não. Agora eu vacilei. É... Então... São coisinhas, assim. Tem umas coisinhas que me irritam ainda aqui, cara. Não... É... É mais, tipo... Não é erro, né? Não é erro do jogo em si, né? Não é... É uma escolha de programação. Então... É... É um negócio um pouco mais complicado. Porque não é um bug, né? Que me irrita. É assim, uma... Ah, não. O jogo é assim porque a gente quis que ele fosse assim. Então é um bagulho um pouco mais, né? Um pouco mais denso. Um pouco mais complicado. É... Porque sempre vai ser assim. Não é porque tá acontecendo esse erro que o jogo está... Eu estou sentindo esse problema. É porque o jogo é assim e pronto. E acabou. Vamos ver se consigo fazer algo de falta. Não consigo. É... É uma escolha dos designers, né? Do pessoal aqui, dos programadores e tal. Uma escolha consciente. E não um erro que os caras acabaram não corrigindo, né? Então... É... É... É meio complicado. É um negócio que me desanima um pouco aí, no geral, com o PES. Eu, apesar de... Né? Eu tenho cada vez mais parado de driblar. Porque eu no FIFA tenho ficado cada vez pior. Mas é uma das paradas que mais me divertia. É... Geralmente quando eu jogo amistoso. Quando eu jogo um jogo que não vale muita coisa. Ou é... Eu spamo drible pra cacete. É... Porque, cara... É divertido, né? É um jogo de futebol... Fictício. Fictício. Então, o bagulho tem que ser divertido, cara. Eu... E o que eu me divirto é bastante dando drible, né? Cara, é... É... Mas já a outra parte que eu também falei anótico no outro vídeo. Nossa, que puta passe. Que puta passe. Que golaço. Que golaço. E é... Não, impedido. Sorte. Nossa, que delícia. Ai, ai. Isso aí. Fica bravo. Ó, ficou bravo, mora. Tá lá. Tava, hein? Tava. Tava pouquinho, mas tava. Primeira vez que acontece isso aqui comigo na demo. Pedimento. Anular o gol. Show de boa. Mas como eu tava falando, tem outras coisas que me divertem bastante. Como, por exemplo... Nossa senhora. Vai tocar ali no Osvaldo. Isso. O sistema de passes é muito mais prazeroso. Eu falei um pouco disso já no outro vídeo. Mas eu estou sentindo isso cada vez mais. Vai tocar lá em cima. Tô sentindo cada vez mais. Tô pegando mais a manha. Apesar de eu ter errado esse passe agora. Mas eu tô pegando mais um pouco da manha aqui dos passes. E... É aquele negócio. Eu sinto que você consegue planejar. Você consegue ver assim. Ó, eu vou tocar aqui. Aí eu vou mandar esse cara correr. E daí ele vai correr ali. Porque eu quero passar ali. E não sei o que. Você consegue planejar esse tipo de coisa. Bem mais fácil do que no FIFA. Eu sinto, né cara. Porque funciona melhor aqui o sistema, né. A mecânica de passe. Eu sinto que ela é mais... Pode dizer até que é mais fácil, né. O FIFA... Eu não sei se ele dificultou de propósito ou não. Eu sinto que um pouco sim que ele dificulta de propósito. Pra parecer mais realista, né. Mas... Fazendo isso ele perde um pouco da diversão. É... Do jogo. E isso... Não gosto tanto assim não. Eu gosto mais desse aqui. É um pouco mais arcade. Com certeza. E eu perdi. De novo outra. É maravilha, hein Jean. Você faz um vídeo falando que nunca perdeu. E daí você faz dois vídeos seguidos que você perde. Ai, ai, ai. É... Fazer o que? Tá ali o goleiro. Se ele fosse mais rápido ele pegava, hein Orião. Porra. É... Mas eu não vou reclamar porque foi um chute de perto. Tá valendo. É... Mas no geral de novo, cara. Eu tô gostando. Eu tô gostando bastante. É... Está me atraindo de volta esse jogo, cara. Eu vou ser sincero pra vocês. Está me atraindo. Só que... Daí eu começo a ouvir as notícias de que não vai ter isso. De que não vai ter aquilo. De que não vai ter licença. Aí muita gente que joga já o PES. Pra mim a maior atração seria voltar a jogar a Master League, né. Mesmo que não fosse online. Que fosse offline. Eu gostaria de voltar a jogar. Mas aí eu começo a ouvir as pessoas falarem. Que tá pior. Que cada ano tá piorando a Master League. E o FIFA cada ano tá melhorando os modos dele. O modo carreira cada ano tá melhor. Esse ano parece que vai estar muito bom. O Ultimate Team também. Eles sempre tão conseguindo botar mais coisa aí. Então... Isso me dá uma desanimada. Eu tô gostando bastante da gameplay. Tô achando ela legal. Tô tentando me adaptar aqui um pouco mais. Mas... Essas notícias e alguns errinhos. Algumas coisinhas da gameplay realmente me tiram um pouco do jogo, né cara. Mas... No geral eu tô gostando. Então... É isso aí. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando ainda dessa demo. Mais um jogo aí pra vocês. E é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui também aquele monte de joinha pra vocês na divulgação. Um abraço pra todo mundo. E até mais!